Música Oi gente, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo diferente que são sobre coisas que não podem faltar no seu material escolar ou no seu escritório e esses são os meus mimos preferidos, as coisas que eu tenho, que eu mais gosto de usar quando o assunto é escritório, coisinhas fofas, eu assim, amo comprar coisinhas eu sou aquela louca que você solta na papelaria e ferrou porque ela vai levar tudo então eu amo coisinhas fofas pro escritório e eu usava muitas coisas fofas no material escolar também e eu quero mostrar pra vocês o que eu mais gosto Bom, primeiro, é uma coisa que a... acho que é Scott o nome da marca eles lançaram esse ano, que é esse cachorrinho porta-durex e eu sei que eu não precisava de um outro porta-durex, mas quando eu vi isso daqui eu precisei comprar porque é muito lindo e o durex ele sai de dentro da boquinha dele, sabe? É muito fofo pra abrir você tem que tirar ele assim, sabe? E deslocar, ele abre assim em dois e aqui na tigelinha dele você pode guardar coisinhas, né? tipo clips, eu guardo sempre brincos aqui porque eu chego, tiro e jogo aqui dentro mas você pode colocar, tipo, borracha, clips, apontador, fica muito legal e eu amo esse cachorrinho essa fita que vem com ele, ela é meio cara ela é tipo, assim, 25 reais a fita, sei lá e é 30 o cachorro, então vale muito mais a pena você comprar o cachorro e depois a fita você pode usar qualquer uma aqui inclusive a... acho que essa marca é a... Scott também é da Scott, da 3M ela tem umas fitas coloridas assim que são mais baratas e aí assim que essa aqui acabar eu vou trocar pra uma colorida mesmo que é mais barata e é mais bonita mas aí vai do que você mais gosta falando em fitas, essas fitas da Scott que são da 3M são muito lindas essas aqui, ah, é louco que me deu e olha, tem várias cores e várias coisinhas diferentes então é sempre legal pra você colar um envelope ou colar um recadinho nos seus cadernos ou nos suas coisinhas e eu amo fitinhas coloridas eu uso elas também pra personalizar minhas coisas ou fazer uma marcação dá pra você personalizar um potinho inteiro com essas fitinhas e aí você compra a cor que você mais gostar e você pode misturar, tipo, essas 3, olha ficam muito bonitinhas juntas dá pra personalizar capinha de celular muitas coisas outra coisa que eu vi pra comprar eu acho que foi na Calunga mas você com certeza vai conseguir comprar em qualquer loja foi esse porta post-it em formato de maçã eu tenho que dizer que assim que eu vi ele na prateleira eu me senti super uma professora e falei, eu preciso comprar isso porque ele vai ficar tão lindo assim na minha mesa e ele tem areia dentro então ele é super pesadinho e também serve como porta papel ele abre aqui você pode trocar o refil e colocar a cor que você quiser eu continuei comprando verde porque eu acho o verde muito bonito e eu gosto muito e aí ele puxou e saiu um lindo post-it e um lindo porta post-it em forma de maçã outra coisa que não pode faltar são canetinhas super coloridas eu aprendi que quando a gente gosta de deixar as coisas bonitas a gente fica mais assiado com o material, sabe? tanto escolar quanto no escritório você fica mais animado em deixar as coisas bonitas e aí você fica até mais organizado e aí eu, assim, comprei um kit dessas canetas assim, imenso eu tenho, tipo, todas as cores agora do mundo tem muitas aqui em cima e eu tenho umas mais grossinhas que são essas aqui ele tem a ponta mais grossa, tá vendo? e aí você pode riscar escrever coisas maiores fica bem melhor e eu tenho também essas aqui que tem a ponta bem fininha, ó que são mais pra você escrever recadinhos e tal e aí eu sempre fico fazendo misto, né? a mais fininha e uma grande que eu coloco o título, a data e aí tem ficado muito fofo e aí eu me animo muito mais a deixar tudo lindo e colorido e ah, a coisa mais importante que não pode faltar no seu material escolar e nem no seu escritório é um filhotinho de pug tão fofo outra coisa que não pode faltar também são lápis de cor coloridos esses aqui são uma nova linha neon da Faber-Castell e eu amei isso daqui quando eu vi na loja eu falei, eu não posso deixar de comprar isso, precisa ser meu porque eles são muito coloridos e muito fofinhos então a Pipoca vem aqui e ela fica pirando nos lápis de cor coloridos porque eles são muito fofos outra coisa que não pode faltar são coisas divertidas por exemplo, esses lápis aqui esse aqui é de bolinhas, ó e esse aqui é de cachorrinhos e esses eu comprei numa loja do shopping que eu acho que chama papel magia ou papel alguma coisa assim que eles são uma papelaria de shopping as coisas não são extremamente baratas lá mas tem muita coisa fofa então às vezes você quer um mimo, um lápis e aí você topa pagar mais de 50 centavos, um real e aí você pode ir nessa loja que tem esses que custam 3 reais é caro pra um lápis, é sim mas ele é muito fofo e às vezes é muito legal você ter essas coisas fofinhas pra alegrar o seu ambiente porque material de escritório também é decoração e também tem coisas muito fofinhas no ebay tipo essa caneta daqui que eu comprei eu não lembro o vendedor eu vou deixar no post e ela é super baratinha, sabe? olha como ela é fofinha tipo, é muito fofinha e aí quando você coloca ela presa tipo num caderno assim ela fica assim, ó e aí você fica ai, um panda lindo outra coisa que você precisa ter são coisas funcionais tipo essa caneta é Energel a 07 que é da Pentel é Liquid Gel Ink a 07 que eu gosto ela é uma caneta preta básica muito boa e depois que eu usei ela foi recomendação do Raoni que é o namorado da Elo eu não consegui usar outra caneta porque ela é muito gostosa de escrever ela tem até essa borrachinha aqui então ela não escorrega da mão e aí você tem que ficar escrevendo um monte de coisa tipo, você tem que escrever uma bíblia escreve com essa caneta que ela é super confortável e a minha letra sai linda com ela tipo, não sei com essa caneta a minha letra é linda com as outras não porque as outras são péssimas e eu também vou indicar a borracha mais funcional da minha vida que é essa da Soft a HypoLimeter que é a melhor borracha que eu já usei quando eu descobri essa borracha eu tava tipo na escola e é da Pentel também essa borracha e eu fiquei apaixonada porque a borracha era muito boa ela apagava e ela não ficava criando aqueles farelos pequenos sabe que grudam em toda a sua roupa preta ela cria um farelão então você simplesmente varra ele pro lixo e ela apaga tudo sem rasgar o papel então tipo, eu tô aqui uma guru de beleza e maquiagem falando sobre a melhor borracha que você pode comprar na sua vida mas essa daqui e confia em mim quando eu te digo é mesmo a melhor borracha outra coisa que você não pode deixar de ter são esses marcadores de páginas coloridos tá vendo que esse daqui ele descola e se escreve alguma coisa ou não, se só cola e ele marca a página do livro isso daqui é muito útil no meu segundo, terceiro ano quando eu tava realmente esforçada estudando muito eu usava muito isso daqui nos livros pra eu saber onde é que tava a matéria que eu tinha que estudar e é ótimo porque você não precisa você não fica dependente do índice e hoje eu também uso muito pra tudo mesmo meus cadernos até de finanças tem isso porque eu já sei onde tá janeiro onde tá fevereiro é só eu simplesmente pegar ele e abrir num livro ele fica mais ou menos assim ó vou mostrar fica igual no caderno você pega e colocou ele aqui na página cola ele e aí ele fica assim ó pra fora, tá vendo? esse é o livro que eu tô lendo agora é... e aí fica fácil porque quando você quiser abrir você simplesmente segura nele e abre a página então é muito fácil de você se localizar com isso daqui você encontra em papelaria uns super baratinhos até que não sejam da 3M sei lá porque eu acho que os da 3M devem ser mais caros mas neonzinhos assim eu também uso muito esse mas esses aqui eu comprei no Ebay vou deixar o link do vendedor pra vocês porque esses são coloridos e lindos só que a cola deles não é tão boa quanto esses que a gente compra aqui é... então se você achar a cola desses uma bosta compra os brasileiros que são muito melhores e a última coisa que não pode faltar são post-its post-its são esses bagulhos aqui que você vem no bloquinho e você arranca e aí aqui tem cola pra quem não sabe eu acabei de explicar uma coisa totalmente idiota que todo mundo sabe mas eu expliquei esses post-its são muito úteis pra você deixar observações por exemplo eu ficava rabiscando nos meus livros o que o professor falava às vezes eu precisava daquela anotação e aí os meus livros ficavam todos rabiscados ficava feio e aí quando eu queria vender o livro eu não podia e aí quando eu descobri os post-its eu faço a anotação no post-it e colo e pronto sabe se eu precisar mudar ela de lugar ou então se eu quiser estudar pra prova e reunir todas as anotações em um único lugar eu descolo e colo na folha então é muito mágico e aí você encontra esses aqui são da post-it mesmo uns super divertidos em formato de bolsinha de sapatinho uns formatos assim olha que são lindos ou você pode também fazer a louca e comprar post-its super mais divertidos no ebay esse daqui é sensacional que é em formato de asinha ele tem cola aqui nessa parte e ele é asinha é maravilhoso e esse daqui é o melhor de todos que é em formato de ideia então esse daqui eu uso sempre que eu tenho uma ideia incrível pra um post ou pra um vídeo eu escrevo nele e colo assim e eu me sinto muito bem tendo uma excelente ideia escrevendo num post-it de ideia a cola desse aqui aqui embaixo ai não sei gente eu gosto muito esses dois aqui são do ebay vou deixar o link do vendedor bom então é isso gente tirando a parte de consumir das canetinhas coloridas e dos durex que não são tão úteis assim esse cachorro aqui também é uma utilidade pública mas é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu quero saber de vocês qual é a coisa que não pode faltar no seu escritório ou no seu material escolar me contem porque eu quero saber beijo e até a próxima e até a próxima